Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Rosângela Menos Crochê. Eu sou Rosângela e na videoaula de hoje eu vou estar te ensinando a fazer esse ursinho, gente. Esse ursinho é o Léo, tá bom, gente? Ele é todo articulado, ó. Ele tem articulação nos bracinhos e nas perninhas também, tá? Essa é a quinta parte do vídeo. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link da videoaula número 1, a 2, a 3 e a 4, tá bom, gente? Você pode estar deixando aqui embaixo do vídeo seus comentários, tá bom, gente? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu joinha, compartilha, tá bom, gente? Toda semana tem vídeos novos. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, gente, já coloquei aqui o focinho, olha, coloquei aqui umas agulhas para prender ele, para não estar soltando na hora da costura, tá? E também, olha, a gente vai observar, assim, vocês vão colocar o focinho aí, vocês vão colocar as agulhas e vão vendo se está realmente no meio. Se não tiver, vocês vão mudando, vão ajeitando, até vocês acharem o lugar certinho de estar colocando. Colocou o focinho, colocou as agulhas, marcou, viu que está certinho, tá bom? Não vai ficar torto, né? Aí você já pode começar, já pode começar a costurar, tá bom, gente? Então, é bom colocar agulhas, alfinete, enfim. O importante é prender, deixar presinho assim, para na hora da costura não estar afastando, né, gente? E a gente está costurando, deixar ele bem certinho, bem centralizado, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a costurar. O meu fio, ele está aqui na parte de baixo, então, eu vou começar na parte de baixo, tá? Então, eu vou passar aqui, pegar aqui, ó, na cabeça do ursinho. A agulha vai passar aqui, ó, vocês podem ver, tá? Então, eu vou passar aqui, cuidado. Sim, gente, lembrando a questão do enchimento, eu coloquei um pouquinho de enchimento, eu não botei muito, tá bom, gente? Tá? Você tem que colocar, antes de colocar as agulhinhas, para fazer aqui as marcações, tá bom? Então, vamos lá, eu passei, ó, saí do peixe, da cabecinha, e vou aqui, novamente, passar pelo corpo. Vou pegar aqui, nesse fio aqui, olha, corpinho, tá? Vou puxar aqui a agulha. Então, agora, eu saí aqui do focinho dele, então, eu vou passar minha agulha aqui, vou pegar no ponto baixo da cabeça, tá? Olha, vou entrar com minha agulha aqui, vou sair aqui no pontinho do lado, aproximar mais, para vocês verem, olha, o pontinho do lado, vou puxar aqui no fio. Então, agora, eu vou aqui no próximo pontinho do focinho, que eu ainda não peguei, né? Lembrando, gente, de sempre estar pegando todos os pontinhos do focinho aqui em volta, tá? Não pode esquecer nenhum pontinho, tá bom, gente? Puxar aqui, ó. E agora, vou passar aqui, novamente, ó, na cabecinha do ursinho, de novo, vou aqui no próximo pontinho aqui da cabeça, do lado, olha. A gente tá pra cá, pra vocês verem, ó. Saquei minha agulha. Então, agora, eu vou, novamente, no pontinho baixo do focinho. Passei. Então, agora, eu vou aqui, novamente, pegar aqui na cabeça, vou sair aqui, olha, no pontinho do lado, né? Passei. Passei. Viu aqui, novamente, no focinho, vou colocar minha agulha aqui, olha. Passar de novo. Agora, eu vou pegar aqui, novamente, na cabeça. Vou sair aqui, ó, do outro lado. Passar, olha. Tá vendo? Vou tirar aqui a agulha. Vou passar nesse pontinho aqui, olha. Uma puxadinha, sempre dando aquela puxadinha pra ficar firme, tá, gente? Então, agora, eu vou aqui, ó, na cabecinha do ursinho, de novo. Afastar aqui a linha, pra vocês verem, ó. Passei aqui de ladinho. E agora, eu vou pegar aqui, novamente, no focinho dele. Afastar aqui um pouquinho. Vou aqui, agora, na parte da cabecinha, novamente, olha, gente. Como vocês podem ver, nós estamos fazendo a voltinha, né? Então, gente, vai ser assim. Essa é a sequência, tá? A gente vai tá fazendo em volta, né? Esturando aqui em volta do focinho. Pegando aqui todos os pontinhos do focinho, né? Pra não faltar, esqueci nenhum, tá, gente? Então, agora, vamos ver aqui na cabeça. Bom, gente, então, vai ser assim. A gente vai fazer toda a volta, tá bom? Gente, eu vou fazer aqui o meu, pra não ficar o vídeo muito longo. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Pra gente finalizar, tá bom? Pronto, gente, voltei aqui, olha. Eu tô chegando aqui no finalzinho, olha, se a gente pode ver a abertura. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vou passar aqui, ó, pela cabecinha. E, olha, saindo aqui no próximo pontinho, tá? E, gente, o segredo é esse. Sempre que a gente for pegar no focinho, a gente passar com a agulha de baixo, vindo o servinho de baixo pra cima, tá bom, gente? A costura fica mais bonita, tá? Então, vamos aqui na cabecinha. Deixa eu afastar mais um pouquinho pra vocês verem melhor. Aqui na cabecinha do ursinho. Vou sair aqui no pontinho do lado. Passei, venho aqui no focinho dele, olha. Vou aqui na cabecinha de novo. E agora, vamos fechar o último pontinho que tá aberto. Vou sair aqui, ó, do ladinho. Só tá faltando aqui um pontinho aqui, ó, do focinho do ursinho. Vou passar aqui no último pontinho, né? E, gente, olha, já tá costurado o focinho do nosso ursinho. É isso que a gente ajeita, né? Porque na hora da costura fica tudo amassado. E agora, vamos esconder aqui o fio. Já passei no último, né? Vou entrar aqui na cabeça. Vou sair aqui do lado, olha. Vou pôr aqui na cabecinha. Vou aqui no próximo. Eu vou sair mais na frente, na cabeça, olha. Focinho. Agora, deixa eu ajeitar aqui pra não ficar repuxado. Então, agora é só cortar aqui o fio, tá, gente? Cortar aqui o fio. E tá aqui, olha, gente, feito o focinho do nosso ursinho. Então, agora vamos pras orelhinhas, tá? Vamos colocar aqui o fio na agulha e já volto com vocês. Pronto, gente. Eu já coloquei aqui uma orelhinha, tá? Pra adiantar. E agora eu vou costurar aqui a outra com vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, olha. Eu vou... Vocês vão pegar aqui, colocar alfinetes, tá bom? Pra marcar. Eu vou colocar aqui, mas ainda eu vou ver direitinho o local, tá? Eu vou colocar aqui só pra me ter uma... Nossa, olha, gente. Esse lado aqui, eu coloquei, olha. Pulei aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreirinha, eu já comecei a pregar a orelhinha dele, tá? Olha, outro detalhe. Vocês vão colocar ele aqui de banda, assim. E essa pontinha tem que tá alinhada com essa outra, tá bom, gente? Olha. E a parte de dentro, a gente vai costurar assim, né? Tá bom, gente? Tá vendo aí? Aqui eu também vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto, eu já vou pegar. Então, vou deixar aqui mesmo, já vou pegar aqui. E agora, a gente vai observar aqui de lado a orelhinha. A orelhinha aqui de lado tem que tá no mesmo sentido. Eu vou botar um pouquinho aqui pra cima. Saiu aqui em cima, gente. Vou marcar de novo. E aí, na hora da costura, essa parte aqui, ela vai entrar um pouquinho, né? Vai ficar assim, tá? Então, deixa eu conferir aqui que a minha agulha saiu. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui nesse sexto, eu já vou pegar aqui, tá? Então, gente, já tá marcado. Tá bom? A gente já marcou. Vocês olham direitinho. Vê se realmente tá no lugarzinho certo. Se não tá torta, tá bom? Vê de ladinho. Marca bem direitinho. E começa a costura quando vê que você tá... Que a orelhinha tá realmente no lugar certo, tá bom? Então, vamos lá. Eu já olhei aqui. Então, o lugar é esse, né? Então, vamos lá. Já coloquei aqui a linha na agulha também, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui pela parte aqui de baixo, tá? Eu vou tirar aqui essa agulha, né? O meu fio tá saindo aqui da orelhinha. Então, já vou pegar aqui na cabecinha do ursinho, tá? Colocar a minha agulha aqui. Vou passar... Passar aqui no próximo... Sai aqui no próximo pontinho, né? E vou puxar... Então, agora eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Vou pegar no pontinho da orelha. Olha, gente. Sempre colocando o fio, quando for pegar na orelha, de baixo pra cima, tá bom, gente? Aí, agora eu venho aqui de novo. Vou pegar aqui, olha. Passar aqui do lado. Aí, a gente vai costurando. Aí, a gente vai costurar esse lado. E a gente vai dar a volta na parte de trás também. Costurando a orelha na parte de trás também, tá? Agora, eu vou passar aqui na parte de cima. Esse pontinho aqui eu ainda não peguei. Passar aqui, olha. A parte de cima. Vamos fazer assim pra gente sempre... Tá? Sempre lembrando de fazer assim. Pra gente costurar direitinho, né? Então, vou aqui na cabecinha do ursinho. Já vou sair aqui mais... Parte de dentro aqui, ó. Passar aqui minha agulha. E vou passar aqui, olha. Vou aqui no próximo. Sempre de cima. Quer dizer, de baixo pra cima, né? Subindo a agulha, tá, gente? Sempre nesse sentido. Aqui, olha. Ajeitar de novo. E aqui... Aproximar mais pra vocês verem, né? Então, vou aqui na cabecinha de novo. Onde foi que minha fio saiu. Então, eu venho aqui. Olha. E vou sair aqui no... Próximo aqui do lado, olha. Tá? No pontinho aqui do lado. Cadê o pontinho? Aqui, ó. Do lado. Vou sair. Puxar aqui, olha. Vou aqui de novo na orelhinha, né? O fio saiu aqui do rossinho. Vou entrar aqui na cabeça novamente. Vou passar aqui de lado. Puxar aqui a agulha. Ai. Aproximar mais pra vir. Minha agulha tá querendo sair, mas não pode sair. Então, agora eu vou aqui na orelhinha novamente. Vou pegar aqui, ó. Vou entrar aqui na cabeça. Vou sair aqui do ladinho. Olha. Do ladinho. Vou aqui na parte da orelhinha agora de novo. Puxar. Puxar. Sempre puxando firme, tá, gente? Então, agora eu vou aqui novamente na parte da cabeça. Olha. Puxar aqui. Minha agulha ficou por trás. Vou passar daqui. Então, vou aqui de novo na orelhinha. Olha, gente. Então, agora a gente vai passar aqui de novo. Entrar na cabecinha do rossinho. Vou sair aqui, olha. Eu vou passar a minha agulha por aqui, ó. Essa aqui do ladinho. Do ladinho, ó. Puxar. Vou passar aqui, gente, olha. Vou aqui na cabeça de novo. Passar aqui, gente, olha. Um pontinho na cabeça, né? E vou agora subir na orelhinha. Vou baixar aqui no fio. Puxar. Vou de novo aqui no mesmo lugarzinho que eu passei, tá? Vou tirar essa agulha aqui. Vou passar aqui, olha. Puxar bem o fio, tá? Vou aqui de novo na orelhinha. Então, a gente não pode esquecer nenhum pontinho da orelhinha, tá bom, gente? Vai ficar bem costuradinho. Então, vou aqui, olha. Puxar. Agora, deixa eu ver aqui. Vou passar aqui, olha. Pera aí. Tenho que mostrar aqui. Passar aqui, olha. Puxar. Passar aqui no último aqui, ó. Desse lado aqui, no pontinho desse lado da orelhinha, né? Vou virar ele aqui. Começar a trabalhar esse outro lado aqui, tá? Vou passar aqui. Deixa eu conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto lá, peguei. Pronto. Então, agora, eu venho pra cá, olha. Eu vou entrar aqui. Minha agulha vai entrar aqui, ó. Onde saiu o fio, vocês estão vendo, né? E vou sair aqui no próximo, tá, gente? Vou sair aqui no próximo, olha. Vou puxar. Enganchou? Puxei. Então, vou aqui em cima. Pegar aqui que ainda não passei. Entrar aqui na parte, olha. Da cabeça. Passar aqui a agulha. Vim aqui novamente na orelhinha. Pegando sempre de baixo pra cima, tá, gente? Vim aqui novamente no mesmo pontinho. Passar aqui no próximo. Vou aqui na... Nesse pontinho na orelhinha. Passei aqui. Vou pegar aqui no mesmo pontinho. Vamos sair aqui no mesmo lado. Puxar pra ficar firme. Passei aqui de novo. Venho aqui. Vou no próximo, olha, gente. Esse aí já está chegando lá no finalzinho, né? Tá? Orelhinha. Terminando de costurar a nossa orelhinha. Vou aqui no orelhinho de novo. Venho aqui agora, olha. Só um ponto de passeio. Vou aqui na orelha. Passar aqui no fio. Vou aqui novamente na orelha de cima. Vem aqui na cabeça novamente. Olha se a gente está terminando. Gente, a questão de costura... É assim. Às vezes, você faz de uma maneira, né? Você acha... Cada um tem uma maneira de fazer, de costurar, né? Vou aqui no próximo. Passando aqui no último. Vou aqui mais uma vez, olha, na cabecinha. Só que no pontinho aqui do lado. Tá bom, gente? Vou entrar aqui mais uma vez na orelhinha. Mas agora eu vou sair escondendo o meu fio, tá? Olha. Vou sair aqui. Vou puxar aqui. Vou aqui no próximo. Vou sair aqui mais embaixo. Vou puxar aqui no... Então, eu vou mais entrar aqui mais uma vez. Vou sair aqui, ó. De lado. Então, gente, agora vamos cortar aqui o fio. E está costurada aqui a orelhinha do nosso ursinho, gente. Olha. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor aqui, ó. A orelhinha que a gente costurou do nosso ursinho. Bom, gente, agora vamos fazer as articulações com os bracinhos do ursinho, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos estar colocando a nossa agulha aqui entre a carreirinha de número 6 e 7. Vou estar conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vou colocar a minha agulha aqui, tá? Vocês vão observar se aonde você escolheu, se está alinhado aqui com a orelhinha, tá bom, gente? Está bem de ladinho, tá bom? Para o bracinho não ficar torto, tá bom? Então, vamos lá. Minha agulha, como vocês podem ver, essa não é uma agulha de boneca. O ideal seria a agulha de boneca, tá bom? Mas, como eu estou sem agulha de boneca, eu vou estar fazendo com essa aqui mesmo, a agulha de tapeçaria, tá bom, gente? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá para costurar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu entrei aqui entre a 6 e a 7. Vou sair aqui do outro lado, do mesmo jeito, de ladinho, alinhado com a orelha, tá bom, gente? Entre a 6 e a 7 também. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, meu fio vai sair aqui. Peraí minha agulha. Peraí. Tem que ser entre os pontinhos, tá? Olha. Então, apareceu aqui minha agulha. Eu já estou vendo a pontinha dela. E tem a outra pontinha aqui do lado, ó. Tá? Então, eu vou observar aqui, antes de passar, se está realmente aqui do ladinho. Tá? Então, agora eu vou passar a agulha, né? Vamos passar aqui a agulha. Vou puxar minha agulha. Vou puxar aqui o fio, olha. E vou deixar um pedaço aqui, gente, tá bom? Olha, vamos ajeitar aqui. Vai ficar um pedaço aqui, ó, tá bom? Puxar só até aqui. Então, agora eu vou pegar o bracinho. E vou passar aqui por ele, olha. Vou contar aqui 1, 2, 3. E vou entrar aqui. Passar aqui a minha agulha. Ó, vou puxar aqui. Baixou aqui o meu fio. Peraí, deixa eu desligar aqui. Eu vou puxar aqui, olha. Tá vendo? Vou vir aqui novamente no bracinho, olha. Meu ponto saiu aqui. Então, eu vou aqui do ladinho, ó. Portinho do lado, tá? Vou sair aqui no mesmo... Aonde o meu fio do ladinho. Não é no fio, tá, gente? Vou pegar aqui do ladinho, sem passar pelo fio. Então, aqui, minha agulha entrou do lado. Aqui, ela vai sair no mesmo buraquinho, tá bom? Então, eu vou puxar aqui, olha. Puxar aqui no fio. Baixou aqui. Tá, olha. Então, agora, eu vou passar o meu fio aqui por dentro, gente, olha. Vou entrar no mesmo buraquinho, tá? E vou sair aqui, olha, no mesmo buraquinho aqui desse lado aqui, onde o fio tá saindo, tá bom? Então, vamos lá. Eu já coloquei minha agulha, eu vou encontrar minha agulha aqui desse lado. Ela vai ter que sair aqui no mesmo buraquinho e de ladinho aqui com o fio. Não pode pegar o fio, tá? Pra não... Pra não fazer... Isso aí dá errado, né? Tem que sair do ladinho, tá? Cadê minha agulha? Pronto, gente. Minha agulha saiu aqui, olha. Puxar aqui a agulha, ó. Puxar ela. Puxar aqui o fio. Puxar... E do desse lado, olha. Puxar. Vou puxar. Cadê? Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui já ficou assim, ó. Então, agora eu vou pegar o outro bracinho. E vou contar aqui. Um, dois, três. E vou colocar a minha agulha. Passar ela pro outro lado. Aqui de lado. Vou puxar aqui, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui. Mas pra cá, pra... Pra visualizar. Ó, minha linha chegou aqui, né? Então, eu venho aqui no próximo. Tá pra cá, pra vocês verem, gente. Vou fazer igual a gente fez do outro lado. Eu vou aqui no próximo. Vou passar a minha agulha saindo aqui no mesmo. Ó, no mesmo buraquinho onde passou o meu fio. Só que eu vou sair de lado, tá? Então, eu vou passar aqui minha agulha. Eu vou puxar ela. Aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer assim. Eu já posso cortar aqui meu fio. Tá? Olha. Cortar aqui meu fio. Pedacinho pequeno, tá? Então, agora a gente vai puxar os fios. Eu vou puxar esse. Mostra mais. Vou puxar esse aqui, olha. Que é desse bracinho. E vou puxar aqui esse aqui também, olha. Desse outro bracinho, tá? Então, agora, gente, olha. Puxar mais um pouquinho esse. Ficar bem preso igual o outro. Então, agora eu vou dar aqui um nozinho. Vou dar aqui um nozinho. Mais outro nozinho. Dei dois nozinho, tá? Então, agora, olha, gente, como ficou o bracinho do nosso ursinho. Tá? Olha, ficou, olha. Tá vendo, gente? Olha. O bracinho do nosso ursinho ficou, olha. Bem? Tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos esconder os fios, tá? Eu vou esconder aqui o meu, tá? Gente, já volto com vocês. Você vai colocar aqui na agulha, né? E tá escondendo dentro do corpinho, tá bom? Então, eu vou esconder aqui o meu. Já volto com vocês. Pra gente começar a fazer a articulação das perninhas, tá bom? Pronto, gente. Terminei aqui, ó. Já escondi os fios, tá? Então, agora, vamos fazer as articulações das pernas. As pernas, a gente vai contar. A gente vai colocar entre a carreirinha número 9 e a número 10, tá? Então, eu vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós vamos colocar aqui. Ó, gente. Eu vou alinhar aqui com o bracinho, tá bom? Vai ficar alinhado com o bracinho. Então, eu vou passar a minha agulha aqui e vai sair do outro lado, no mesmo lugar, entre a 9 e a 10, tá bom? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Minha agulha vai sair aqui, mais ou menos aqui, ó, nesse pontinho alinhado também com o bracinho, tá bom? Então, eu vou colocar, ó, eu vou botar aqui, deixar o meu dedo aqui marcando. Vou passar aqui, ó, a agulha, ela vai sair aqui nesse pontinho aqui, ó. Deixa agora eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pronto. Entre a 9 e a 10, tá? Bom, gente, já olhei, né, tá alinhado, olha, aqui com esse bracinho aqui também. Então, vamos lá, vou passar aqui meu fio, puxar aqui minha agulha, tá? Deixando aqui um pedaço de fio desse tamanho, tá bom? Então, vamos lá, vou pegar aqui a perninha, vamos observar ela pra deixar a pontinha pra frente, né? Então, vou ajeitar aqui, olha, vou apertar aqui e deixar ela já pontinha aqui pra frente. Vou colocar a minha agulha aqui e vou sair aqui do outro lado. Vou passar aqui, olha, vou puxar o fio. Chegando aqui, eu vou entrar no pontinho do lado e sair aqui no mesmo buraquinho onde passou o fio, tá? Então, vou puxar aqui. Puxei. Então, agora eu vou passar meu fio novamente, minha agulha novamente, aqui no mesmo buraquinho onde saiu o fio. E vou chegar, vou passar com ela, ela vai ter que sair aqui no mesmo lugarzinho onde tá saindo esse fio, né? Então, vamos lá. Pronto, tá aqui minha agulha, ela tá saindo aqui. Então, vou puxar ela. Vou puxar. E agora, vou puxar mais aqui, ó. Puxar aqui. Comecei a apertar um pouquinho, tá? Olha, puxar aqui. Então, agora, vamos pegar o outro pezinho. Vamos botar ele aqui de frente, ó, tá? Ver se ele tá de frente. Vou entrar com minha agulha desse lado, olha, aqui, tá? Na terceira carreirinha, olha, tá? Na terceira, quarta. Colocar minha agulha saindo aqui do outro lado. Entre os pontos, tá? Olha, pra perninha ficar assim, tá bom, gente? Vamos, não pode esquecer, tá? E aí, ó, vou puxar aqui o fio. Passar aqui, olha, pra esse lado. E vou sair aqui, ó. Vou entrar desse ladinho. Vou entrar no buraquinho do lado. Saindo aqui no mesmo, onde passou o fio. Tá? Então, vou passar aqui. Um fio pra cá. Esse daqui, eu já tava solto. Então, agora, eu vou puxar esse daqui. Vou puxar esse outro. Vamos começar a puxar. Mais esse daqui, velho. Puxar o de um nele. Puxei, puxar o outro. E agora, antes de eu finalizar, eu vou dar uma olhadinha, gente. Olha, eu vou botar ele sentadinho. E ver se ele ficou sentado sozinho. E ele ficou sentado. Então, gente, tá ok. As perninhas estão pra frente. Tá bom? Agora eu tenho que puxar mais. Ainda não puxei, não finalizei, né? Então, tá ok, né? Então, vamos lá. Então, vamos finalizar, tá? Por acaso, se a de vocês, aí, o ursinho de vocês não ficar, se ficar torto, gente, vocês desmancham e faz de novo, tá bom? Mas, na hora que for colocar a linha, se vocês observar aqui e alinhar ele com o bracinho, não tem erro, tá bom, gente? Vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Vou puxar aqui, vou puxar esse outro. Vou cortar, né, meu fio aqui, olha, tá bom? Vou cortar, vou puxar e vou dar aqui um nozinho, né? Apertado, vou dar dois nozinhos, tá, gente? Pra ficar bem seguro, né? Então, ó, dei aqui os nozinhos. Então, agora é só esconder os fios, tá? Então, vamos observar aqui se ele tá sentadinho, olha. Ficou sentadinho. Viu, gente, olha. Olha, gente, como ficou lindo, olha. Os bracinhos, as perninhas, tá? O nosso ursinho, tá? Então, agora eu vou esconder aqui os fios e já volto com vocês. Pronto, gente, terminamos aqui o nosso ursinho com a articulação nos braços e nas perninhas, tá? E eu também fiz um lacinho, olha. Esse lacinho, ele é super simples e fácil de fazer, tá bom, gente? Pra gente colocar aqui e utilizar como gravatinha. O lacinho, gente, ele ficando aqui vira uma gravatinha, né? No meu caso aqui, ele é o ursinho leu, né? Então, vai ser gravatinha. Caso vocês queiram fazer uma ursinha com essa mesma receitinha, gente, dá pra fazer, tá bom? Vocês podem colocar o lacinho aqui na orelha, né, olha. E vira uma ursinha, tá bom, gente? Pois é. Só que no meu caso aqui, né, gente, esse é o ursinho leu. Então, eu vou dar aqui um nozinho aqui atrás, tá? E já tá pronto o nosso ursinho, né? Com a articulação nos braços e nas perninhas, né, gente? Então, pra quem gostou, deixa aquele joinha, compartilha, tá bom, gente? E você que é novo aqui no canal, se inscreva, não perde tempo, tá bom, gente? Se vocês quiserem que eu faça vídeo-aula ensinando vocês a fazer esse lacinho, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá bom, gente? Qualquer dúvida, podem comentar também, tá bom? Você está respondendo todos os comentários, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo.